Boa noite senhoras e senhores, esse vereador, como os demais vereadores, entrou com esse requerimento, respeito da tarifa zero, foi aprovado pela essa casa de lei, unanimidade, foi 12 votos a zero. No final de semana eu estava no meu bairro, fiscalizando os ônibus de passar. Você acredita que passar um ônibus o dia inteiro, a tarifa zero pra que passar um ônibus? A pessoa nem fica esperando os ônibus lá. A gente quer saber quanto está gastando com essa tarifa zero, porque gastar um absurdo com a tarifa zero e o ônibus não rodar, não adianta. Aprovar essa lei aqui, o que é que nós temos que fazer? Como nós aprovamos, nós podemos revogar também, porque no meu bairro não está funcionando a tarifa zero. Se no bairro de algum vereador tiver, manifeste, porque no meu não está. No Recreio Pimavera, no Sinira, no Demorir, no Valo Velho, não tem, não tem. Quem quiser ir comigo lá, fazer um vídeo o dia inteiro, não adianta passar um ônibus lá pro meu dia na hora que o pessoal toma almoçando. O que que adiantou? Votar um projeto bom pro povo, mas desse jeito bom pro povo como? Eu tô em cima, vou ficar em cima, outro final de semana eu vou ficar de novo. Eu espero que o prefeito tome providência, porque eu acho que os 12 vereadores aqui, são duas casas, são o poder lá embaixo, o poder executivo, o poder legislativo aqui, ó. Parece que eles não honram o poder legislativo aqui, o poder executivo. Tem que honrar essa casa aqui. Faz a gente votar um projeto pra poder, não tem um ônibus, final de semana, dia, sábado, domingo e feriado. Aí coloca, passa um ônibus uma vez no dia. Aí entra duas pessoas que não vi, um ônibus passando com uma pessoa dentro. Que tarifa zero é essa? Então eu, é o seguinte, esse requerimento aqui eu peço pro nobre vereador votar a favor, porque desse jeito não dá. Muito obrigado a todos, boa noite.